José Manuel Coelho até nem queria ser candidato ao Parlamento Europeu. Primeiro realmente sondaram outras pessoas, pessoas que não quiserem aceitar ou desistir. Voltaram-se para mim, o partido pediu e eu não tenho nada a recusar porque eu sou o soldado de Abrilho. E é a cabeça de lista pelo PTP com uma missão concreta para cumprir em Bruxelas. Fiscalizar os fundos por causa da ladroice que existe. Os ladrões do PPD que roubam os fundos europeus são protegidos pela justiça. Para fazer valer a sua luta, José Manuel Coelho poderá puxar por um dos seus trunfos políticos, a teatralização. Vão ser eleitos os deputados da extrema-direita e vão enfrentá-los. Usar meios audiovisuais, meios teatrais, para chamar a atenção que a madeira existe. A campanha de José Manuel Coelho faz com distribuição de calendários dos jogos do Mundial de Futebol e os números do jogo do bicho. Em Câmara de Lobos as pessoas dão muito valor ao jogo do bicho, que é um jogo clandestino. O senhor Coelho tem hipótese de ser eleito? Acho que não. Desculpa a franquese. A sua opinião, claro. O prognóstico de José Manuel Coelho é diferente. Vamos eleger três deputados, a um do PS, a um do PSD e o do que sou eu. Sem uma equipa de campanha, José Manuel Coelho utiliza a sua própria viatura, uma carrinha, como centro logístico nesta campanha. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, TV Madeira.